Pessoal, vamos entender uma parada aqui. De cada três conteúdos que vocês verem, cada três vídeos que vocês verem, dois eu vou estar falando isso. Mas não é algo que você vai escutar em todos os lugares, não é algo que todo mundo vai falar. Como que é visto esse modelo de negócio pela grande maioria? E aí você acredita que do jeito que a galera vê aqui, vê lá fora, não é, cara. Saindo um pouquinho do nosso ecossistema, como é que a galera enxerga esse modelo de trabalho que a gente faz? A galera vê como algo muito, mas muito simplista, muito informal, por que não, sabe? Algo assim que realmente não é algo sério, tá? Não é algo sério. E eu lembro que quando eu comecei em 2010 a vender roupa, primeiros meses, eu sentia isso, que parecia que eu estava fazendo uma atividade incrível você pensar isso, mas eu pensava que era algo que tinha menos valor do que trabalhar numa empresa. E quando eu comecei na Rinodeia, parece que eu sentia algo parecido. Não era exatamente igual, mas era parecido. Eu tinha um pouco de vergonha de falar que estava trabalhando com cosméticos, perfumaria. Então, assim, eu deixava aquilo meio que stand-by. Não tinha vestido a camisa logo de cara. E eu acredito que, talvez, você tenha passado por isso, entendeu? De, às vezes, ficar meio inseguro de falar que você representa uma marca de cosméticos, de bem-estar, de perfumaria. Ou seja, falar que você trabalha com maquiagem. E essa parada, cara, eu queria te falar. É normal, é normal. Eu acredito que, pra grande maioria, vai ser comum, tá? Tem uma parada que aconteceu comigo dentro da Rinodeia e eu acho que pode ser que aconteça com você hoje, tá? Ou, talvez, você possa vir a passar por isso, cara. E foi uma sensação, assim, de eu estar sorrindo por fora, de eu estar fazendo uma atividade, de eu estar trabalhando. Cara, tinha que, sabe? Muitas das vezes, ia num evento, num APN de segunda-feira e, cara, teve uma época aqui em Curitiba que as APNs eram num shopping. Então, era muito grande. Tinha semana que dava mil pessoas na segunda-feira, na APN. Pô, e eu tava lá com o meu time, eu também levava os convidados, eu tava naquela atmosfera e, literalmente, você chegava, você tinha que sorrir, você tava ali, né? De repente, aquela energia toda. Mas, às vezes, por dentro, eu tava chorando, cara. Tava, sabe? Não tava tudo certo. E eu já contei por algumas vezes aqui, mas só pra fazer sentido com isso, eu passei por um período de... Um período muito complicado, financeiramente falando. De 2017 ali, pra 2018. E nessa época, também foi a época que eu bati meu diamante. Então, assim, sabe? Tinha uma parada de você estar motivando a galera e tal. Às vezes, eu fazia... Eu era quem dava APN, sabe? E muitas das vezes, cara, eu não tava bem, não tava feliz. Eu lembro que teve uma vez que eu peguei umas pulseiras pra entregar pros meus downlines e os caras foram, mas não me pagaram na hora. E eu tinha que pagar, né? Acertar o evento, lógico, né? E, cara, eu lembro que eu desci ali as escadas, eu passei ali no caixa eletrônico e, pô, saquei o dinheiro que tinha entrado de um perfume ali, cara. Tava no zero, sabe? E eu lembro que não tava dando certa parada e não era o problema, obviamente que não era o problema de você estar fazendo ou participando do sistema, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eram as minhas ações fora. Era o que eu fazia antes do sistema, o que eu fazia antes de estar com o meu time. Era como eu tocava o meu negócio e aqui que tá essa grande sacada. Eu ainda enxergava que venda de produto não poderia trazer a resposta que eu precisava. Que venda de produto que não seria exatamente aquilo que voltaria a trazer uma situação estável financeiramente. E vale ressaltar, hoje, hoje em dia, né, eu posto aí pra vocês verem, pô, postei lá meu estoque ali no story, 40 mil de estoque, 47 mil de estoque, volume de venda é 50 mil reais vendidos no mês passado, já são mais de 5 meses mantendo acima de 40k, pô, são 56 meses acima de 20 mil reais em vendas. Então, sim, agora o cenário tá muito positivo, tá vento em poupa, tá lindo, entendeu? Mas não começou assim. E é massa falar isso pra vocês, porque senão você pensa assim, ah, o Emmer, ele tá assim porque, pô, o cara nasceu com o umbigo virado pra lua. Não, de verdade não, cara. Então, eu tive um período financeiramente que eu cometi erros pessoais, erros financeiros, e, pô, por mais de estar dentro de um negócio massa, por mais de ter uma equipe boa, né, minha linha excelente nunca me deixou na mão, eu passei por um período de financeiramente quebrado. E nessa época, é literalmente isso, eu sorria por fora e chorava por dentro.